O pudim e o faxista, o pudim de leite. Então, sempre que eu for entrar, que é a minha guarda profunda, quando a gente bota a perna no cara aqui, eu sempre tenho que ganhar esgrima. Porque se eu entro de uma vez só, eu quero entrar de uma vez, aparece muito o meu pescoço aqui, o cara já sabe, fica um pouco mais difícil de entrar. Lógico que dá para entrar, entendeu? Mas, às vezes, fica mais fácil de responder. Então, é sempre o que é bom é dar aquele desequilíbrio, tá? Ou eu entrei do chão para cá, ou eu pulo lá embaixo da tecila, tudo que a gente consiga ter espaço para entrar. Olha, eu estou entrei a mão esgrimando, e já bem como eu vou entrar aqui no pudim, eu não preciso nem entrar muito no fundo da barra. Olha, se eu não conseguir entrar, é bem melhor. Mas, se eu não conseguir também, não preciso. O ideal é o quê? Eu conseguir ganhar aqui um pouco na esgrima, eu já medulho aqui para baixo. Já aproveito, o embala aqui na barra que eu medulei, e agora parece que são as pernas aqui, que eu vou fazer para entrar lá. Eu vou esticar, e vou pegar as fotos no chão. Então, tudo de lado, eu estico nas minhas pernas, e agora eu estou colocando minhas fotos no chão, e puxando a perna aqui, olha. Mudando. Fiz isso, acabou com a camisinha nadal, ela já corre no joelho, o cotovelo fechado, tá? Visto para o cotovelo aberto. O cotovelo fechado, esse meu pé aqui, olha, eu vou jogar o ganchinho para cá. Está vendo? Ó, quem conseguir entrar assim, já entra de uma vez. Mas esse, a gente não vai conseguir. Então, ó, eu empurro aqui, se eu conseguir entrar de gancho, eu jogo para cá, e jogo para esse. Agora eu vou jogar ele com alto, ó. O estilo, que joga minha canela embaixo do joelho dele. Tá? Então, minha canela está valendo para o cotovelo, eu jogo embaixo. Travei aqui, ó, o cotovelo dele. Agora eu vou esticar na perna para lá, sem soltar o cotovelo. Estico, e aí eu coloco na X. Tá? A hora que eu colocar na X, é de uma vez só, eu coloco aqui, ó. Travei aqui. Na hora que eu for começar a colocar na X, eu já vou subir de uma vez só. Vou travo, e jogo para lá, ó. Estico a perna, então eu abro um espaço entre essa aqui. Coloquei um gancho, essa minha perna, eu coloco atrás, no joelho dele. Tá? Repare por quê? Sempre que eu tiver na X, eu nunca fico chapado do pós no chão. Tá? Porque aqui, se ele vai dando um passo para trás aqui, ó. e vai saindo a X. Então, sempre que eu tiver na X, aí tem nada aqui, ó. Sempre vou desequilibrando para lá, tá vendo? Daquele lado. Eu nunca fico chapado do chão, não quero ficar chapado do chão. É, não quero ficar chapado do chão. Agora eu vou fazer a levantada técnica. Eu vou, sempre que eu for fazer a levantada técnica, eu tenho que ver o quê? Se ele ficar com as duas mãos no chão. Tá? Então, eu vou fazer as duas mãos no chão, é fantástico. Todo o peso dele está no braço. Faço a pegada na calça, piso a pé no joelho, piso a pé no chão. Eu estava aqui, pisei, agora eu vou esticando, como eu estou esticando minha perna, eu vou sentando, e a minha cabeça sempre reta. Tá? Ó. Esticando, mão no chão. Coloquei a mão no chão, agora eu vou para trás. E para trás, geralmente ele vai ficar assim, exatamente como muitas caras. O importante é o quê? Com as coisas, não abaixar a cabeça, senão ele tira o pé para cá, e não ficar com a mão espalhada, porque se eu fico aqui, ele dá um chute para baixo lá, ele se tapa perto. Então, sempre faço o quê? A pegada na calça. Se fiz a pegada, agora eu vou agachar, e vou lá no papelão dele, tá? Eu agacho, vou no papelão. agachei, e vou no papelão. Agora, eu não ando para cima para derrubar, senão ele vai continuar com as mãos. Eu vou, dou um passo para trás, e puxo as mãos para trás. Daí ele vira. Tá? A hora que ele virou, eu vou aproveitar que eu já estou no domínio das pernas dele, ou eu posso passar, ou eu posso passar, criando o outro lado, ou para o outro, ou como minha mão já está aqui embaixo, quem preferir, já vem encortando aqui, jogando a pressão, já para começar a passar. Aí depende da situação. Então, a gente já vai raspar, já pensando numa posição, vou botar o cara infinito de novo. Aproveitar a serpente, e vai ficar com bonita. Então, de novo, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui.